Manguito rotador as melhores opções de tratamento. Uma rotura do manguito rotador é uma rotura de um ou mais dos tendões dos quatro músculos do manguito rotador do ombro. Um manguito rotador por juízo pode incluir qualquer tipo de irritação ao uso excessivo desses músculos ou tendões, e está entre as condições mais comuns que afetam o ombro. Os tendões do manguito rotador, e não os músculos, são mais comumente envolvidos, e dos quatro, o supraespinhal é mais frequentemente afetados, à medida que passa abaixo do acrómio. Tal lágrima ocorre normalmente no seu ponto de inserção para a cabeça ou umeral no tubérculo maior. O manguito é responsável por estabilizar a articulação do numeral, secunstração, externamente girar e girar internamente o úmero. Quando o trauma ombro ocorre, estas funções podem ser comprometidas. Porque os indivíduos são altamente dependentes do ombro para muitas atividades, o uso excessivo dos músculos pode levar às lágrimas, a grande maioria ocorrendo nevamente no tendão supraespinhal. Muitas lesões do manguito rotador são assintomáticos. Eles são conhecidos por aumentar em frequência com a idade e a causa mais comum é a degeneração relacionada à idade e, menos frequentemente, lesões desportivas ou trauma. Ambas as lágrimas parciais e totais de espessura foram encontrados na autópsia e exames de ressonância magnética em pessoas sem história de dor no ombro ou sintomas. No entanto, a apresentação mais comum é a dor no ombro ou desconforto. Isto pode ocorrer com uma atividade, particularmente a atividade de ombro acima da posição horizontal, mas podem também estar presentes em repouso na cama. Movimento restrito pain acima da posição horizontal pode estar presente, bem como fraqueza com flexão e abdução do ombro. Alguns fatores de risco de experimentar uma rotura do manguito rotador não pode ser alterado, idade, índice de massa corporal e altura. Levantamento recorrente e movimentos aéreos estão em risco de lesões do manguito rotador. As pessoas que têm empregos que envolvem trabalho sobrecarga, como carpinteiros, pintores, guardas e servidores estão em risco de também experimentando uma rotura do manguito rotador. Pessoas que praticam os esportes que envolvem movimentos aéreos, como netação, voleibol, beisebol, tênis e quarterbacks do futebol americano, estão em maior risco de sofrer uma rotura do manguito rotador. As duas causas principais são lesão, aguda, e degeneração, crónica e cumulativa, e os mecanismos envolvidos podem ser quer extrínseca ou intrínseca ou, provavelmente, mais comumente, uma combinação de ambos. O ombro é um mecanismo complexo que envolve ossos, ligamentos, articulações, músculos e tendões. Classificação MRI do sinal intratendinoso ombro normais MRI de ruptura do manguito rotador de espessura total Lágrimas do tendão do manguito rotador são descritos como espessura parcial ou total, e de espessura total com desprendimento completo dos tendões do osso. Roturas parciais muitas vezes aparecem como desgaste de um tendão intacto. Lágrimas de espessura total são meio androbo. Estes rasgos podem ser pequeno ponto, maior do botão, ou envolver a maior parte do tendão, onde continua a ser substancialmente fixo à cabeça do ombro e, assim, mantém a função. Lágrimas de espessura completa também pode envolver a separação completa do tendão, S, a partir da cabeça do ombro e pode resultar no movimento do ombro significativamente prejudicada e função. A dor no ombro é variável e pode não ser proporcional ao tamanho da lágrima. Considerações cirúrgicas Neyer promoveu o conceito de três estágios da doença do manguito rotador. Fase 1º, de acordo com o Neyer, ocorreu em menores de 25 anos e dema envolvidos e hemorragia do tendão e bursa. Fase 2º tendinite envolvidos e fibrose do manguito rotador em 25 a jovens de 40 anos. Fase 3º, o lacrimejamento envolvido do manguito rotador, espessura parcial ou total, e ocorreu naqueles com mais de 40 anos. Para fins cirúrgicos, lágrimas, também são descritos por localização, tamanho ou área, e a profundidade. Outras subclasses incluem a distância acromiomeral, forma acromial, infiltração gordurosa ou degeneração dos músculos, a atrofia do músculo, tendão de retração, proliferação vascular, metaplasia condroide, e calcificação. Mais uma vez, no planejamento cirúrgico, degeneração relacionada à idade do desbaste e da desorientação das fibras de colágeno, degeneração missoide, e degeneração e alina são considerados. No entanto, para simplificar, lágrimas às vezes são classificadas de acordo com o trauma que causou a lesão. Aguda, como resultado de um movimento repentino, poderoso que pode incluir caindo sobre uma mão estendida a toda velocidade, fazendo um impulso súbito com um remo em caiaque, ou na sequência de um poderoso campo jogar. Subaguda, decorrente em situações semelhantes, mas ocorrendo em uma das cinco camadas da anatomia do ombro. Crónica, desenvolver ao longo do tempo, e normalmente ocorrendo a ou perto do tendão, como resultado de um tendão de fricção contra o osso sobrejacente, e geralmente associado com uma síndrome. Diagnóstico. Uma lágrima completa do supraespinhal, resultando em um deslocamento para cima da cabeça do húmero. O diagnóstico é baseado na avaliação e história física, incluindo a descrição das atividades anteriores e sintomas agudos ou crónicos. Um exame sistemático, físico do ombro compreende inspeção, palpação, amplitude de movimento, testes provocativos para reproduzir os sintomas, exame neurológico e testes de força. O ombro também deve ser examinado para ternura e deformidade. Desde que a dor decorrente do pescoço é frequentemente se refere ao ombro, o exame deve incluir uma avaliação da coluna cervical procurando evidências sugestivas de um nervo comprimido, osteoartrite ou artrite reumatoide. Modalidades de diagnóstico, dependendo das circunstâncias, incluem raios X, ressonância magnética, artrografia MR, artrografia com duplo contraste e ultrassom. Embora a artro é atualmente considerado como padrão ouro, o ultrassom pode ser mais rentável. Normalmente, uma lágrima será detectada pelo raio X, embora osteófitos, que podem incidem sobre os tendões do manguito rotador, pode ser visível. As esporas sugerem doença do manguito rotador crónica grave. Duplo contraste artrografia desenvolve a injeção de meio de contraste na articulação do ombro para detectar fugas para fora do manguito rotador lesionado. E o seu valor é influenciada pela experiência do operador. A ferramenta de diagnóstico mais comum é a imagiologia por ressonância magnética NMRI, que por vezes pode indicar o tamanho da lágrima, bem como a sua localização dentro do tendão. Além disso, a RM permite a deteção ou exclusão de lágrimas completas do manguito rotador com razoável precisão e também é adequado para o diagnóstico de outras patologias da articulação do ombro. O uso lógico de teste de diagnóstico é um componente importante da prática clínica eficaz. Os raios X não podem revelar diretamente as lágrimas do manguito rotador, um tecido mole e, consequentemente, de raios X normais não podem excluir uma abraçadeira danificada. No entanto, a evidência indireta da patologia pode ser visto nos casos em que um ou mais dos tendões tenham sido submetidos a calcificação degenerativa, tendinite calcificada. Além disso, grandes lágrimas do manguito rotador pode permitir que a cabeça do úmuro para migrar para cima, cabeça do úmuro alta de equitação, que pode ser visível no raio X. O contato prolongado entre a cabeça do úmuro de alta equitação e o acrómio acima dela pode levar a raios X resultados de desgaste na cabeça do úmuro e do acrómio. Articulação e artrite degenerativa secundária da articulação glenomeral, articulação de bola e encaixe do ombro, chamada manguito-artropatia, podem seguir. Achados incidentais de raios X de osteófitos na articulação acromioclavicular adjacente pode mostrar um esporão. O osso cresce a partir da borda externa da clavícula para baixo para o manguito rotador. Esporas também pode ser visto na parte inferior do acrómio, uma vez pensado para causar o desgaste direto do manguito rotador de atrito de contacto, um conceito atualmente considerada controversa. O julgamento clínico, em vez de sobre a dependência de ressonância magnética ou qualquer outra modalidade, é altamente recomendável para determinar a causa da dor no ombro, ou a planear o seu tratamento, uma vez que lesões do manguito rotador também são encontrados em alguns sem dor ou sintomas. Os sintomas podem ocorrer imediatamente após o trauma. Aguda, ou desenvolver ao longo do tempo, crônica. Lesão aguda é menos frequente do que a doença crônica, mas pode seguir crises de elevar com força o braço contra a resistência, como ocorre no levantamento de peso, por exemplo. Além disso, caindo com força sobre o ombro pode causar sintomas agudos. Estas lágrimas traumáticas afetam predominantemente do tendão supraespinhal ou intervalo rotador e os sintomas incluem dor intensa que se irradia pelo braço, e limitação dos movimentos. Especificamente durante a abdução das lágrimas shoulder pontos rúnico ocorrem entre os indivíduos que participam constantemente de atividades aéreas, tais como lançamento ou natação. Mas também pode desenvolver a partir de tendinite do ombro ou a doença do manguito rotador. Os sintomas decorrentes de lágrimas crônicas incluem esporádica agravamento da dor, debilidade e atrofia dos músculos, dor perceptível durante o repouso, crepitação sensações, crepitação, ao mover o ombro e incapacidade de se mover ou levantar o braço suficientemente. Especialmente durante a abdução e flexão movimentos. Dor na face antrelateral do ombro não é específico para o ombro. E pode surgir, e ser encaminhado a partir, o pescoço, o coração ou intestino. Histórico do paciente, muitas vezes, incluem dor ou dor sobre o aspecto da frente e exterior do ombro, dor agravada pela apoiando-se no cotovelo e empurrando para cima no ombro, como apoiando-se no braço de uma cadeira reclinável. A intolerância da atividade aérea, dor durante a noite quando deitado diretamente sobre o ombro afetado, dor ao chegar para a frente, por exemplo, incapaz de levantar um galão de leite da geladeira. Fraqueza podem ser relatados, mas muitas vezes é mascarada pela dor e é normalmente encontrado apenas pelo exame. Com maior tempo de dor, o ombro é favorecido e, gradualmente, perda de movimento e fraqueza podem desenvolver. Que, devido à dor e guarda, são muitas vezes despercebidas pelo paciente e só chamou a atenção durante o exame. Problemas no ombro primários podem causar dor ao longo do músculo deltóide intensificada por sequestro contra a resistência, o sinal do impacto. Isto significa dor decorrente do manguito rotador, mas não pode distinguir entre inflamação, estirpe, ou rasgo. Os pacientes podem relatar que eles são incapazes de chegar para cima para escovar o cabelo ou para levantar uma lata de alimentos a partir de uma prateleira de cima. Sinais Sugeriu-se que nenhum teste de exame físico distingue de forma confiável entre lágrimas bursite, de espessura parcial, e de espessura total. Pelo contrário, uma combinação de testes, parece fornecer um diagnóstico mais preciso. Para choque, estes testes incluem o sinal do impacto ao quinsc no dia em que o examinador gira medial do braço flexionado do paciente. Forçando o tendão supraespinhal contra o ligamento coracoacromial e assim produzir dor, se o teste for positivo. Um sinal positivo dolorosa arco e fraqueza em rotação externa com o braço ao lado. Para o diagnóstico de ruptura do manguito rotador de espessura total, a melhor combinação parece incluir mais uma vez o arco doloroso e fraqueza em rotação externa, e, além disso, o sinal de braço gota. Este teste é também conhecido como teste de Kudman. O braço é levantado para o lado para 90 graus pelo examinador. O paciente, então, tenta olhar para abaixar o braço de volta para a posição neutra, com a palma para baixo. Se o braço cai de repente ou dor é experiente, o teste é considerado positivo. MRI A ressonância magnética MRI e ultrazondar comparável em eficácia e útil no diagnóstico, embora ambos tenham uma taxa de falsos positivos de 15 a 20%. A ressonância magnética pode detectar com segurança a maioria das lágrimas de espessura total, embora muito pequenas lágrimas pontuais pode ser desperdiçada. Em tais situações, uma ressonância magnética combinada com uma injeção de material de contraste, um MR-ertrograma, podem ajudar a confirmar o diagnóstico. Deve-se compreender que uma ressonância magnética normal não se pode descartar totalmente uma pequena lágrima, um falso negativo, enquanto lágrimas de espessura parcial não são detectados como confiável? Enquanto o MR é sensível na identificação de degeneração do tendão, tendinopatia, não pode distinguir de forma confiável entre um tendão degenerativa e um tendão parcialmente rasgada. Mais uma vez, a artrografia por ressonância magnética pode melhorar a diferenciação. Uma sensibilidade global de 91% 9% taxa de falsos negativos, foi relatado indicando que a artrorressonância magnética é fiável para a detecção de de espessura parcial do manguito rotador. No entanto, seu uso rotineiro não é aconselhável, uma vez que envolve a introdução da junta com uma agulha com potencial risco de infeção. Por conseguinte, o teste é reservado para casos em que o diagnóstico permanece obscuro. Ultrassom Ultrassom músculo-esquelético tem sido defendida por profissionais experientes, evitando a radiação de raios X e a custa de ressonância magnética enquanto demonstra a precisão comparável à RM para identificar e medir o tamanho da espessura total e parcial de espessura do manguito rotador. Esta modalidade também pode revelar a presença de outras condições que podem imitar ruptura do manguito rotador ao exame clínico, incluindo tendinose, tendinite calcificada, bursite subacromial subdeltoidea, maior fratura da tuberosidade e capsulite adesiva. No entanto, a ressonância magnética fornece mais informações sobre estruturas adjacentes no ombro, como a cápsula, músculos lábio, clanoidal e osso e estes fatores devem ser considerados, em cada caso ao selecionar o estudo apropriado. Em exercício testes Como parte do processo de tomada de decisão clínica, um minimamente invasivo a procedimento simples, em exercício pode ser realizado, o teste de impacto do manguito rotador. Uma pequena quantidade de um anestésico local e um corticosteroide injeitável são injeitados no espaço subacromial para bloquear a dor e para proporcionar alívio anti-inflamatória. Se a dor desaparece e função do ombro permanece bom, nenhum teste adicional é perseguido. O teste ajuda a confirmar que a dor surge a partir do ombro, principalmente, em vez de se refere a partir do pescoço, do coração, ou do intestino. Se a dor é aliviada, o teste é considerado positivo para impingemente rotator cuff, dos quais tendinite e bursite são as principais causas. No entanto, lágrimas parciais manguito rotador podem também demonstrar um bom alívio da dor, por isso, uma resposta positiva não se pode descartar uma rotura parcial do manguito cuff. No entanto, com demonstração de boa função, sem dor, o tratamento não vai mudar, então o teste é útil para ajudar a evitar o vertestingo cirurgia desnecessária. Prevenção A longo prazo o uso excessivo abuso da articulação do ombro é geralmente pensado para limitar a amplitude de movimento e produtividade devido ao uso e desgaste diário dos músculos, e muitos sites públicos a oferecer conselhos preventiva. As recomendações geralmente incluem exercícios para o ombro regulares para manter a força e flexibilidade, utilizando o formulário apropriado ao levantar ou mover pesos pesados, descansando no ombro quando experimentando dor, aplicação de compressas frias e almofadas de calor a um ombro doloroso, inflamado, fortalecimento programa para incluir as costas e os músculos da cintura escapular, bem como o peito, ombro e do braço, períodos de descanso suficientes em ocupações que exigem o levantamento repetitivo e atingindo Tamanho De acordo com um estudo que mediu o comprimento do tendão contra o tamanho do manguito rotador lesionado, investigadores aprenderam que como tendões do manguito rotador diminuírem comprimento, a gravidade média do manguito rotador proporcionalmente é diminuída, Bem, isso mostra que os indivíduos maiores são mais propensos a sofrer de uma rotura do manguito rotador grave se não aperte os músculos do ombro ao redor da articulação. Posição Outro estudo observou 12 posições diferentes de movimentos e sua correlação em relação com as lesões ocorreram durante esses movimentos. A evidência mostra que colocar o braço em uma posição neutral livia a tensão em todos os ligamentos e tendões. Alongamento Um artigo observado a influência de técnicas de alongamento sobre os métodos de prevenção de lesões no ombro. Aumento da velocidade de lesão exercício aumenta, mas a partir de um exercício rápido movimento com um estiramento lento pode causar fixação muscular tendão de se tornar mais resistente ao rasgo. Grupos musculares No exercício, o exercício do ombro como um todo e não um ou dois grupos musculares também é encontrado para ser um imperativo. Quando o músculo do ombro é exercido em todas as direções, como a rotação externa, flexão e extensão, abdução ou vertical, é menos propensos a sofrer de uma lágrima do tendão. Tratamento Alterfilismo Exercícios de fisioterapia Os suspeitos de ter uma rotura do manguito rotador são potencialmente candidatos para ambos os operatórios ou tratamento não cirúrgico. No entanto, qualquer pessoa pode passar de um grupo para o outro com base na resposta clínica e ajudados ao exame repetido. Não há evidência de benefício é visto desde o início ao invés de cirurgia adiada, e muitos com lágrimas parciais e alguns com lágrimas completas irá responder ao tratamento não cirúrgico. Consequentemente, muitos recomendam a gestão inicial, não cirúrgico. No entanto, o tratamento cirúrgico precoce pode ser considerada em lágrimas agudos significativos ou em pacientes jovens, com lágrimas de espessura total que têm um risco significativo para o desenvolvimento de alterações do manguito rotador irreparáveis. Finalmente, uma revisão de mais de 150 artigos publicados em 2010 concluiu que nenhuma evidência sólida indicada à cirurgia do manguito rotador beneficiaram pacientes mais de tratamento não cirúrgico, aumentando a gestão e tratamento de controvérsias. Tratamento não cirúrgico Pacote de gelo Aqueles com dor, mas a função razoavelmente mantido são adequados para tratamento não cirúrgico. Isto inclui medicamentos orais que proporcionam alívio da dor, tais como agentes anti-inflamatórios, analgésicos tópicos, tais como compressas frias, e se tal se justificar, a injeção corticosteroide subacromial anestésico local. Uma alternativa à injeção é a iontoforese, um patos alimentado por bateria que derives a medicação para o tecido-alvo. Um stilingue pode ser oferecido para o conforto de curto prazo, com o entendimento de que a rigidez do ombro indesejável pode desenvolver com imobilização prolongada.